E foi numa dessas festas e a gente se trombou Cinco minutinhos de ideia e no pai ela chonou Se tu quer, então toma a pico nessa safada Aí já tá louca de bala e por isso ela se solta Acha que não tem cintura e rebola igual uma mola A onda já tá batendo e tô ficando doido Quando ela joga essa bunda e vai descendo até o chão Desce com a raba piranha, sobe com a chota gostosa O tesão já tá no auge e eu catucando sua chota Desce, 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 desce com a raba piranha Sobe com a chota gostosa O tesão já tá no auge e eu catucando sua chota Desce, 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 desce com a raba piranha Sobe com a chota gostosa O tesão já tá no auge e eu catucando sua chota Muita putaria envolvida, ela se embrasa, senta mesmo com a chota e os irmão fica como embrasadaço no bairro Foi numa dessas festas e a gente se trombou, cinco minutinhos de ideia e no pai ela chonou Se tu quer, então toma a pico nessa safada, aí já tá louca de bala e por isso ela se sobe Acha que não tem cintura e rebola igual uma mola, a onda já tá batendo e tô ficando doido Ela joga essa bunda e vai descendo até o chão, desce com a raba piranha, sobe com a chota gostosa O tesão já tá no auge, eu catucando sua chota, desce, 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 desce com a raba piranha, sobe com a chota gostosa O tesão já tá no auge, eu catucando sua chota, desce, 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 desce com a raba piranha, sobe com a chota gostosa O tesão já tá no auge E eu catucando sua chota E eu catucando sua chota E eu catucando sua chota